Daniel Oliveira pergunta Boa noite, tio Chico. Vale a pena comprar a CB500X para uso misto de trabalho e para rolê e viagens com garupa? Dê a sua opinião. Daniel, é o seguinte. A CB500X hoje é, na minha opinião, a moto coringa. Eu já fiz um vídeo aqui no canal citando a CB500X como a moto coringa do Brasil. Aí é uma opinião minha, uma análise minha e independente da questão do preço quando se faz uma análise pensando no custo-benefício no consumo na potência da moto e no equilíbrio que ela tem de torque potência relação peso-potência economia, eficiência energética do motor ela é uma moto extremamente versátil para nós brasileiros porque ela funciona, ainda mais agora com essa roda com aro maior, né, na frente se não me engano, 19, né eu acho que é roda 19 deixa eu só confirmar se é um aro 19 na frente que eu acabo me me confundindo se é o aro 19 na frente vamos lá 19, é isso mesmo 19 na frente e o aro 17 na traseira antes era só a roda com aro 17 agora ela vem com aro 19 na frente e melhora, né a múltipla funcionalidade da CB500X eu vou aproveitar esse gancho dessa pergunta para fazer uma análise da CB500X comparada a dominar 400 porque uma coisa que eu estou apostando e é uma aposta pessoal não estou cravando que isso vai acontecer porque tudo depende muito da Bajaj tudo depende muito do pós-venda depende também de preço depende de expansão de rede de concessionários depende de muita coisa porque a Bajaj acabou de chegar mas o que a gente viu é que a moto tem os primeiros proprietários tem feito boas análises em relação a moto eles tem tido uma percepção muito positiva nesse primeiro momento da dominar 400 e eu quero fazer um comparativo aqui rápido é coisa não é tirar tema não tá gente mas mostrar para vocês o porquê que a CB500X é uma moto coringa e tentar mostrar também o porquê que a dominar 400 ela tem um perfil de uma provável moto coringa e que desbanque a CB500X e para isso eu vou colocar aqui a matéria da motu.com.br dessa vez a matéria do José Luiz Lazari e está aqui Honda CB500X 2023 quais as vantagens da crossover média a matéria do dia 4 de dezembro de 2022 e diz aqui rodamos com a renovada moto com aptidões aventureiras e motor de 50,2 cavalos o modelo ganhou suspensão invertida e mais atributos e aí vou mostrar aqui de forma rápida a nova CB500X trouxe avanços interessantes e o principal destaque está na suspensão dianteira com a introdução do garfo invertido Showa com sistema SFF-BP no qual cada uma das bengalas trabalha com funções independentes em nosso uso o sistema mostrou maior estabilidade e conforto em diversos tipos de terreno e aqui ele fala da ciclística que foi aprimorada com o guidão em posição mais elevada os bancos mais macios e o conjunto das novas rodas com novo design e material mais leve proporcionando uma pilotagem mais tranquila e a balança traseira perdeu 1kg já a frente ganhou um peso como suspensão dianteira a mesa de fixação fato esse que na minha sensação também ajudou o comportamento da moto freios sistema de freios ganhou mais um disco na roda dianteira agora tem dois discos de 296mm da Nissin a fim de atender melhor a proposta da CB500X seu funcionamento se tornou mais progressivo enquanto a ABS continua presente nas duas rodas e não pode ser desligado conjunto óptico o sistema óptico em LED vem agora com um novo farol quadripartido em quatro pontos de luz que prometem mais eficiência em relação ao conjunto anterior o painel com tecnologia blackout tem boa visualização bem completo de informações com indicador de mudança de marcha então a moto ela vem realmente essa nova versão 22 23 essa aqui no caso a 23 ela vem realmente uma moto que só não beira perfeição porque ela não tem um controle de tração ao meu ver isso aí é a minha opinião tem gente que não liga mas eu me importo muito com o controle de tração e os mapas de potência motor e potência a parte da propulsão segue a mesma fórmula já testada motor bicilíndrico em linha arrefecimento líquido com 471 cm³ que entrega 50,2 cv de potência a 4,54 kgfm de torque a 7.000 e 6.000 respectivamente a potência 50,2 cv a 7.000 rpm e 4,54 kgfm de torque a 6.500 rpm vocês veem que é uma moto muito equilibrada muito equilibrado mesmo e esse motor é extremamente eficiente quanto ao desempenho e essa matéria deixa eu parabenizar aqui a matéria do do José Luiz Lazari perfeito poxa José que massa ler uma matéria dessa cara toda depurada putz que legal muito legal parabéns aí ao José e ao pessoal da Motul que matéria legal vamos lá quanto ao desempenho de consumo na alta velocidade a moto mostrou bom consumo na cidade uma tocada leve sem muito trânsito chegou a rodar 34 km com 1 litro no trânsito intenso esse número caiu para 25 km por litro portanto garantido a média final de consumo de 29,5 km por litro o valor satisfatório para a categoria e eu não duvido não tá gente isso aí não acho que é um valor irreal não tá ele não deve ser um cara pesado mas é um valor muito real tá possível e é por isso que eu digo que essa moto ela é muito versátil dá para você ter uma moto dessa na cidade no dia a dia mesmo tá e usar essa moto no final de semana para fazer viagem curta rolezinho e viagem longa tá viagem longa mesmo acessórios a linha 2023 oferece três tipos de acessórios enfim está falando aqui e tal tomada 12 volts e aqui fala o preço de cinderelo preço público sugerido 41.600 mas a gente sabe que esse valor é um valor de cinderelo mesmo quando chega na concessionária vai pipocar lá para quase 50 mil motor DOHC dois cilindros com 471 centímetros cúbicos de cilindrada injetado 50,2 cavalos a 8.500 RPM está equivocado aqui tem uma coisa equivocada aqui a potência eu devo ter falado errado lá em cima porque estava 6.500 mas ele está aqui enfim essas coisas acontecem na matéria tá gente aqui tá enfim essas coisas acontecem tá gente mas está aqui 50,2 cavalos a 8.500 RPM agora corrigido e o torque de 4,54 kgfm a 7.000 RPM tá agora está o valor certo enfim vamos pular aqui peso não fala aqui se é peso em ordem de marcha 184 kg eu vou tomar como peso completo em ordem de marcha vou colocar como esse peso tanque de 17 17,7 litros muito bom né para uma moto que se propõe a ser uma moto uma roadster e até uma moto aí para você colocar em algumas situações de um piso irregular ABS nos dois canais roda 19 na frente 17 na traseira suspensão dianteira invertida e pro link de 135 enfim tá aí matéria do motu do excelente matéria do José Luiz Lazari e eu quero mostrar para vocês agora a dominar 400 é jogo rápido tá gente porque aí vocês já conhecem aqui a dominar também mas falando da 2023 e aí a matéria é do nosso garoto lindo do motu Rafael Miot é o homem mais bonito do motu e ele diz aqui badjade dominar 400 2023 todos os detalhes e mais 30 fotos obviamente que eu não vou mostrar para vocês porque senão vai ficar muito enfadonho mas quem quiser vai lá no site motu com dois os ponto com ponto BR e vocês verão essa matéria do Rafael Mioto com as 30 fotos aí completinhas da dominar 400 top de linha da marca indiana no Brasil moto tem preço de 24.200 o modelo conta com motor de 40 cavalos e itens touring e aí gente essa versão que a badjade trouxe da dominar é uma versão touring ela é uma versão mais completa sendo que faltou em relação a indiana um item que fica aqui que é tipo o afastador de alforje uma coisa que me assim achei estranho porque que a badjade não trouxe esse acessório ou se eles vão vender como acessório mas deveria vir né porque a gente sempre via nas fotos lá da índia esse acessório que ficava aqui mas enfim ela vem super completa vem com protetor de motor vem com spoiler aqui embaixo vem com bolha vem com tomada tomada USB vem com um defletor aqui protetor de mão que também tem função de defletor ela tem um mini cc bar um encosto de lombar bem pequenininho interessante bagageiro então é uma moto super completa e só pra gente chegar ao ponto aqui roda 17 e é uma roadster deixa eu só chegar ao ponto pra não ficar uma coisa muito enfadonha 40 cavalos a 8.800 RPM 3,57 3,5 kg a 6.500 RPM então se vocês pensarem que uma moto dessa ela tem o mesmo peso não ela é mais pesada ela tem 184 kg então eu vou tomar como base que o peso lá da 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 CB500X não deve ser peso seco não deve ser peso total 184 kg não deve ser peso total não deve deve ser peso seco tá porque gente pô a moto dessa tem o mesmo peso é o mesmo peso 184 184 só que qual a diferença a dominar as duas tem o mesmo peso eu vou tomar como base em peso seco tá lá na na CB500X não é informado quem quiser deixar aí nos comentários pra poder me ajudar fica à vontade e o tanque da dominar 13 litros e aí realmente é um ponto negativo dela porque merecia aí no mínimo 15 sendo que a CB500X tem 17 aí vem ter gente dizendo assim pô Tio Chico mas você não deveria comparar porque uma é bicilíndrica e a outra é monocilíndrica uma tem 50 cavalos a outra tem 40 fiz eu estou fazendo análise de qual moto poderia ficar no lugar da CB500X que eu considero uma moto coringa então é esse o ponto do vídeo tem gente que realmente vai ah mas não tem comparação sim eu estou comparando porque é uma moto que tem um potencial tremendo de ser uma moto que custa 24.200 em tese tá porque esse preço eu duvido que a Bajaj ela mantenha nos próximos lotes já estão comentando aí no preço de 26 mil ainda assim é metade do preço de uma CB500X que está sendo vendida aí nos concessionários ainda assim tá é uma moto que custa metade do preço de uma CB500X e tem 40 cavalos tem o mesmo peso praticamente ela peca em alguns pontos por exemplo o tanque é menor e aí quando a gente vem aqui para a relação peso potência ela perde para a CB500X porque a CB500X ela empurra mais ela tem 10 cavalos a mais ela tem a mesma relação peso potência né sendo que é um pouco melhor eficiente a CB500X mas vocês veem que não perde muita coisa são 40 cavalos a 8.800 com 3,5 kg a 6.500 então é bem interessante a gente está está observando algumas utilizações câmbio de 6 marchas tá e a gente vê algumas utilizações já tem os proprietários já rodando também aqui a CB500X câmbio de 6 marchas tá que eu acabei esquecendo de comentar e lembrando tem 1 kg a mais de torque a CB500X assim como tem 10 cavalos obviamente que a CB500X é muito mais interessante mas ela custa 25 mil reais a mais praticamente ou quase vamos botar 20 mil reais a mais vamos botar aí 20 mil reais é muita coisa com 20 mil reais você compra uma Dominar 200 com essa diferença de preço você compra uma outra moto da Abadjad a Dominar 200 é muita coisa é muita grana e quando você vê a relação peso potência da Dominar é uma relação peso potência interessante 184 kg peso seco e uma moto que vai empurrar bem claro que se você enrolar o cabo numa viagem ainda mais com garupa ela vai beber legal porque ela não tem a mesma potência de uma CB500X tá ela não tem 1 kg a mais como tem a CB500X que tem 4,5 kg de torque e 10 cavalos a mais que a CB500X tem mas essa moto a Dominar 400 ela sim ela está no páreo para se tornar uma moto coringa aqui do Brasil tá essa minha visão eu já conversei com alguns amigos eu estou com uma aposta muito esperançosa eu tenho esperança que daqui a 6 meses sim 6 meses eu possa dizer aqui para vocês tranquilamente galera nós temos uma moto coringa para o Brasil mesmo que ainda não se tenha uma concessionária Abadjad no Brasil todo em cada estado do Brasil mas até eu acredito março abril teremos aí mais 4 concessionários da Abadjad somando 9 então isso já é um ponto positivo então acho que daqui a 6 meses eu vou poder fazer um vídeo definitivo assim dizendo nós temos um novo coringa porque pelo preço pelo acabamento da moto ela também tem suspensão invertida embreagem assistida deslizante então é uma moto super completa refrigerada água tem uma relação peso potência muito boa a gente está observando bons consumos motos ainda não amaciadas e tendo um consumo interessante no meio urbano a gente ainda não tem relato em viagem mas a experiência que eu tenho é sim é uma moto interessante e repito eu não estou fazendo uma comparação porque é bicilíndrica ou tremono eu estou fazendo uma comparação de propósito lembra do que eu falo proposta moto é proposta moto é propósito é proposta você quer a moto para quê? então a minha visão dessa análise é qual é a proposta de uma moto qual seria a proposta de uma moto como essa dá para fazer usurbano? dá dominar dá para fazer usurbano? dá ela é versátil dá para perceber que ela é versátil a moto versátil ela vai ter a mesma versatilidade no trânsito e também não é uma moto pequena mas a mesma versatilidade de uma CB500X que já elegi como moto coringa ela vai ter a mesma versatilidade também para uma viagem? vai sendo que a dominar é uma roadster mesmo roda 17 nas duas já a CB500X ela já vai um pouquinho um degrau acima porque ela já aceita um terreno aí mas é é um terreno não pavimentado não estou falando de off-road pela roda 19 na frente ela já perde essa função de somente roadster coisa que a dominar ela vai conviver muito bem com a CB500X na rodovia então é essa minha análise gente obviamente que uma moto bicilíndrica será melhor do que uma mono nessa proposta que eu estou vendo mas a dominar não faz feio pelo menos no que eu estou vendo aqui na teoria e vendo algumas análises de proprietários nesses primeiros momentos tá então vamos torcer para que a Bajad faça o dever de casa trabalhe certo aqui no Brasil amplie sua rede de concessionários que a gente veja dominar aí olha só completinha né já tem aqui a tomada a USB toda pronta tem aqui já um local para você colocar o GPS ela é toda pronta para você fazer aí o rolê tanto urbano quanto viagem então vamos torcer tá vamos torcer para que a Bajad faça o serviço direito amplie continue oferecendo essa moto num preço bom e que tenha a moto pronta entrega pelo menos né nessa torcida porque eu acredito que em seis meses nós teremos aí um novo Coringa uma nova moto Coringa e isso vai fazer com que pelo menos a Honda ela ela não vai se preocupar muito tá gente não vai mesmo porque como eu disse a Bajad ainda faz não faz nem cosquinha por enquanto a Honda mas pode ser um bom começo para a Honda começar a despertar atenção para uma moto que vai chamar a atenção dos brasileiros principalmente para quem quer fazer viagem e uso diário tá que é Dominar 400 E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí o o o o o o but o o Legenda Adriana Zanotto